Música Graças a Deus Cumprimento a todos com a paz do Senhor Quem está feliz com Jesus hoje? Tu encontra uma pessoa bem bonita do seu lado e dê um sorriso pra ela Nem que seja com os olhos, né? Maravilha Sem perder tempo Abra sua Bíblia comigo no livro dos Juízes Juízes capítulo de número 4 É uma alegria poder retornar aqui a Angola Rever amigos, conhecer irmãos Eu só queria um dia chegar aqui e ouvir as palavras que o pastor Abílio Ouviu da boca do pastor Felipe Pro Senhor ele só liberou palavras de bênção E pra mim só chicote Meu sonho um dia é chegar aqui e ser amado assim, viu Felipe? Estamos aqui já há algumas horas O primeiro orador, o pastor Neves, reverendo Neves Foi falar comigo, ele tem uma reunião agora com o pastor Francisco Teve que sair Ele me instigou a acreditar na minha chamada O segundo orador, o pastor Abílio Santana Me fez viajar pela história O terceiro profeta A ministrar aqui Ele me fez Viajar nas minhas emoções Porque o Senhor falou sobre paternidade E eu sou um filho sem pai Literalmente falando Fui criado só pela minha mãe E eu sei a dificuldade que é não ter uma referência E fiquei imaginando quantos amigos que foram crescidos comigo, pastor Abílio Amigos que não tinham pais E foram adotados por pais abusivos Pais que estupraram as filhas Pais que roubaram os filhos Então é preciso termos uma paternidade Mas uma paternidade sadia Como essa que ouviu o Senhor pregar aqui A paternidade que nos leva até o céu Porque o pai tem três finalidades na sua vida para com o filho Três O pai precisa dar ao filho proteção Direção E limite Um pai que não dá ao seu filho proteção Não é pai O pai que não dá ao seu filho uma direção É porque não foi referência ao seu filho E o pai que não dá ao seu filho limite É um pai irresponsável Porque o filho tem que saber até onde pode ir Eu aprendi tudo isso aqui Embaixo das palmeiras de Débora Entre Ramá e Betel Nas montanhas de Efraim E os filhos de Israel Subiam a ela Subiam a ela a juízo Amém igreja? Fecha a Bíblia Fecha a Bíblia Coloque no banco Na cadeira Incline a sua cabeça por um momento Pai Eu dou a ela a sua Deus E a sua glória E num raio de cinco quilômetros Onde houver um demônio alojado Eu dou a esses demônios Segundos para sumirem daqui Porque se não sumirem Serão queimados pelo poder da sua glória Que aqui será derramada Rasgue o céu sobre nós E manda anjos de fogo descerem aqui Que estes anjos desçam Trazendo brasas de fogo nas mãos Comecem a esparmar estas brasas entre nós E onde houver um crente cheio do Espírito Santo Pega ele nesta tarde Pai E fala conosco E fica conosco Em nome de Jesus E toda a igreja diz Os que podem tomem seu assento Aplaudindo a Jesus Queridos e queridas Eu perguntei ao eterno Deus O que falar aqui nesta reunião tão importante Falar para líderes Falar para pastores Falar para profetas Para apóstolos, bispos Não é tarefa fácil Mas eu sei que tem aqui alguns amigos intercessores Estarão intercedendo por mim Pastora Bílio Santana Pastora Bia E um grande amigo meu lá de Portugal Pastor Paulo Roberto Bom tê-lo aqui O texto que eu li Ele é muito antigo Porque a Bíblia é antiga E ele compreende um tempo Em que Israel não tinha um rei humano Não havia ainda a nomenclatura de rei para Israel Israel aquela nação santa Escolhida por Deus A quem Deus chama o seu servo Abraão Lá da cidade de Ur dos Caldeus O separa de todos os povos E vai dar a ele o norte Uma direção para o futuro Esse Israel passa por perrengues Por lutas Por dificuldades Vai acabar no Egito Por quase cinco séculos 430 anos De pura prisão E humilhação E então aprove a Deus Escolher o seu servo Moisés Para tirar o povo daquele lugar E guiá-los para Canaá Conhecemos a história Que o próprio Moisés Não consegue entrar em Canaá É o seu servo Josué Quem vai fazer Com que o povo entre E possua a terra Como Deus havia prometido Uma vez que Israel está em Canaá Israel tinha todos os motivos do mundo Para adorar a Deus Não estão mais sob o jugo de faraó Não estão mais A mercê De uma terra pagã Estão eles agora Na terra santa Na terra que Deus prometeu Estão eles Livres Das chibatas Da escravidão E ali naquela terra Eles tem todos os motivos do mundo Para serem felizes E adorar a Deus Sim ou não? Mas agora que eles estão na terra Onde deveriam adorar a Deus Eles conseguem Sabe Deus como? Talvez nas tralhas Que os pais trouxeram Encontraram no meio das tralhas Dos pais Que vieram lá do Egito Imagens De Baal Astarote Azera Marduk Os deuses da velha Mesopotâmia antiga E eles Que estavam livres da escravidão E agora tinham todos os motivos do mundo Para adorar Ao Eterno Trocaram Deus Por deuses de pedra Por deuses de madeira E o coração de Deus Se entristeceu E Deus para não Liberar sobre eles Uma maldição Eterna Colocou Sinais E levantou As nações vizinhas Para serem os seus Flagelos E levantou Contra os hebreus Daquele tempo Os Eveus Girgazeus Os Cananeus Os Esfilisteus E todos os Eus Daquele mundo antigo A intenção de Deus Não era destruir o seu povo A intenção de Deus Era Corrigir o seu povo Para que o seu povo Se voltasse para ele Para que o seu povo Não o esquecesse Para que fosse Uma memória Eterna Mas não foi isso Que aconteceu Israel não deu conta De adorar a Deus Na beleza da sua santidade Não suportaram Os dogmas As doutrinas Do céu Não queriam ser Uma nação pura Queriam misturar Com nações pagãs Não queriam comer Apenas a dieta Que Deus havia dado A eles Queriam comer tudo Que a terra produzia E algumas coisas O Senhor não queria Que eles fizessem Isso foi Fazendo com que O cálice da ira de Deus Fosse enchendo 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 Até que o cálice Da ira de Deus Entornava E quando o cálice Da ira de Deus Entornava E Deus enviava O seu flagelo Israel via As suas mulheres Serem estupradas Os seus filhos Serem assassinados A sua lavoura Ser destruída Quando eles Perdiam a dignidade Alguns judeus Raspavam as cabeças Colocavam um pano De saco Sobre o corpo Dobravam os joelhos No pó E começavam a chorar E começavam a se lembrar Do Deus eterno E Deus Que estava de costas Ouvia o clamor Do seu povo Ia se virando E quando ele Viu o povo chorar Levantava o senhor Um homem Ou uma mulher Para ser o seu Juiz Para ser a sua Mão direita Para guiar o povo Para ser os seus Pastores Os seus pais Espirituais E por um pequeno Período De tempo Aqueles juízes Conseguiam êxito E levavam o povo A adorar Ao eterno Isso aconteceu Por inúmeras vezes O livro de juízes Compreende um tempo De trezentos anos Em trezentos anos Israel se curvou Pelo menos Sete vezes Diante de outras nações Por causa dos seus Viz Pecados E erros Até aqui Amém? Amém Chegamos aqui no capítulo 5 E no capítulo 4 E no capítulo 5 Do livro de juízes E nós temos Um juiz Que Deus irá levantar O nome dele é Baraque Diga comigo Baraque Mais uma vez A palavra Baraque Significa Trovão Deus levanta O trovão Para guiar Israel Só que esse trovão Era um homem Hábil Ágil E inteligente Só que a inteligência Dele Fez com que Israel Cometesse um erro Gravíssimo O que fez Esse Baraque Ele observou Todas as campinas Da terra de Canaã E ele disse É por isso Que somos atingidos Nós estamos Aqui Nas colinas Nas províncias E fazemos Divisa com as outras nações E as outras nações Não encontram Nenhum tipo de barreira Para vir E pelejar Contra nós Baraque Arrastou Todo o povo De Israel Para o alto Das montanhas Diga comigo Montanhas Mais uma vez E lá no meio Das montanhas Entre um arquipélago Ele encontra Um lugar Que dá para a nação Toda habitar E a nação De Israel inteira Sobe o alto Da montanha E no alto Da montanha Cada uma das tribos Coloca as suas tendas Israel agora Está protegido Naturalmente Por montanhas E pela altura Delas Os inimigos Estão lá embaixo Perto das colinas E nos vales Os inimigos Não conseguem Subir o alto Da montanha E se subir O alto da montanha Lá de cima Israel com seus flecheiros Vai derrubar o inimigo De repente As pessoas dizem assim A Baraque Tu és Um trovão De Deus Porque você conseguiu Acabar com todos Os flagelos De Israel Nenhum inimigo Consegue subir No alto da montanha Portanto Nunca mais Teremos Guerra Aparentemente falando Foi perfeita a estratégia E a Bíblia Sagrada Diz que nesse tempo Se levantou um rei Chamado o rei Jabim Qual o nome dele? E Jabim Ficou sabendo Que Israel morava No alto das montanhas E o que fez Jabim Mandou seus artífices Construírem Novecentos Carros De ferro Diga comigo Novecentos Carros De ferro Os carros Daquela época Eram feitos de madeira Mas Jabim Mandou fazer Novecentos Carros de ferro E colocou Sobre esses novecentos Carros de ferro Cada um deles Dois soldados Um soldado Para guiar o carro E o outro soldado Amarrado a esse soldado Que guiava o carro Virado para trás Tendo numa mão Uma lança E na outra mão Um escudo Como eram carros de ferro Não eram puxados Por um cavalo Porque eram pesados demais Eram dois cavalos Então para cada carro Dois cavalos E para cada carro Dois soldados Temos Mil e oitocentos soldados Mil e oitocentos cavalos Novecentos carros de ferro Cada carro de ferro Duas rodas de ferro Temos mil e oitocentas rodas de ferro Quatro cavalos Cada um deles com quatro patas Nós temos aí Sete mil e duzentas patas de cavalos Batendo no chão Mais mil e oitocentas rodas de ferro Triturando as pedras E passando por cima da terra E nós temos mil e oitocentos soldados Em cima dos carros de ferro Uns apenas para guiar E outros com escuda e espada Os que tem a espada e o escudo Vão batendo Ao baterem a espada no escudo O barulho é ensurdecedor Desenhe na sua memória Mil e oitocentos carros Com rodas passando em cima de pedras Sete mil e duzentos cavalos Ou patas de cavalos Batendo no chão Mais mil e oitocentos soldados Batendo as suas Lanças Nas suas Nos seus escudos O barulho é ensurdecedor Só que há um porém Esses carros Não sobem a montanha Esses carros Só ficam aqui embaixo Eles dão uma volta Na montanha E a Bíblia diz que o rei Jabim Fazia isso, pastora Bíblia Todos os meses E ele fez isso Por vinte anos Quantos anos? Por vinte anos Não houve derramamento De sangue em Israel Por vinte anos Não houve derrota Porque não havia batalhas Mas por vinte anos Havia medo Havia temor Porque o barulho Feito aqui embaixo Quando subia lá em cima Fazia com que todo o povo Ficasse paralisado Porque o barulho Lá em cima Chegava dez vezes Mais potente Porque o vento Pegava o som Daqui de baixo E levava pro alto Da montanha E lá no alto Da montanha Todas as vezes Que Jabim se aproximava Do pé da montanha Quando começava O barulho Dos carros Dos cavalos Das batidas O povo paralisava E quando o povo Paralisava no alto Da montanha Baraque Sentava no cavalo E começava a gritar Acalme Israel Não haverá sangue Derramado Não haverá guerra Porque estamos No alto Da montanha Estamos Protegidos E daqui a pouco Alguém dizia Baraque É o juiz O trovão Nos protege E o povo Aplaudia Estava indo tudo Muito bem Aparentemente Falando Era o sonho De qualquer rei Não tem guerra O inimigo Não consegue subir Não há derramamento De sangue Portanto não há morte Só que lá no alto Da montanha Debaixo de uma palmeira Tinha uma igreja E essa igreja Não tinha um pastor Tinha uma pastora E a pastora Dessa igreja Se chama Débora E ela estava em oração E Deus falou com Débora E Débora mandou Chamar Baraque E Baraque Quando ouve falar Que a velha Débora Mandou chamá-lo Lá vai ele Para falar com a velha Porque ela era uma mulher De oração Irrespeitada E eu imagino a cena Ele se aproximando Dessa Dizendo Pois não vovó O que é que a senhora precisa? E ela diz Eu preciso que você Baraque Tome vergonha na cara E por que Débora? O que eu fiz de errado? Você destruiu O nosso povo Como? Se eu protegi O povo das guerras E aí imagino Débora dizendo Povo sem guerra Não é povo Tem 20 anos Que ninguém mais Sabe usar espada Tem 20 anos Que ninguém mais Sabe usar escudo Nem lança Você gerou Uma geração De adoradores Da montanha Ai meu Deus E adorar a Deus Na montanha É muito fácil Adorar a Deus Sem ter uma flecha Apontada para você É muito fácil Adorar a Deus Quando tudo está dando certo É muito fácil Só que Baraque Assim diz o Senhor Quando eu entreguei Esta terra Eu não entreguei Só as montanhas Eu entreguei Os vales Vales E montanhas Montanhas E vales Aquele que quer Servir a Deus Tem que aprender A viver Na montanha Mas aprender A viver No vale Quem não sabe Viver no vale É um filhinho De papai Quem não consegue Viver no vale É essa geração nova Que a gente chama Lá no Brasil De geração Nutella Vocês conhecem Nutella? Aquele docinho Chocolate Uma geração Docinha Uma geração Que trata Deus Como se Deus Fosse o gênio Da lâmpada Do Aladim Que você esfrega A lâmpada Ele aparece Você faz um desejo E ele realiza Na hora E quando Deus Não realiza A pessoa sai Da igreja dela E vai para outra E se lá na outra Igreja não realiza Ela vai para outra E se na outra Não realiza Ela vai e abre Uma igreja Para ela Porque não sei Se em Angola É assim Mas no Brasil É mais fácil Abrir igreja Do que abrir Um bar Do que abrir Um boteco E por isso As coisas Se degringolaram O que eu tenho Dito com essa palavra Nós estamos Gerando uma geração De adoradores Da montanha Meninos E meninas Que tem Um evangelho Sem cruz Querem Jesus Mas não querem Carregar a cruz Até o Gólgota Querem os seus milagres Mas não querem Passar a temporada No deserto Sendo tentado Querem ver O céu e a terra Obedecerem a eles Mas não querem Jejuar Não querem orar Não querem pagar o preço Pensam mesmo Que tudo é uma questão De palavras mágicas Acham que pastores E pregadores Têm na boca Uma palavra como Abra cadabra A gente bate aqui O céu abre E pronto Final Não é assim O senhor te deu As montanhas Mas ele também Te deu os vales E se não tem mais Adoradores Dos vales O senhor vai levantar Uma geração Que vai adorar Nos vales Porque já vim Está aí Está nos assustando Eu não sei Aqui em Angola Mas lá no Brasil Principalmente nós Como parlamentares Hoje temos que pensar Duas vezes Antes de falar Isso num país Democrático E eu como parlamentar Tenho apoiado Pela Constituição Federal Brasileira O artigo 53 Que diz que Eu sou uma pessoa Que tem o direito de fala O meu direito de fala É inviolável Ninguém pode Tocar em mim Por causa daquilo Que eu falo Ou penso Pelo menos era assim Mas de repente Criamos uma geração De adoradores No vale Uma geração Que só quer ouvir Coisas boas Você não pode falar Mais nada Você não pode mais Tocar em ninguém Você não pode expressar Aqui o que você sente Você não pode falar Mais que as coisas São erradas Eu tenho dois amigos Meus presos Na Suécia Porque ousaram Ler um texto Da Bíblia Que lá na Suécia Pela lei local É proibido Ler o texto Da Bíblia Em questões Em questões que falam Em questões que falam Sobre orientação sexual Eu tenho um pastor Amigo meu Preso Na cidade De Atlanta Nos Estados Unidos América Porque ele estava em casa Ele escutou um grito No quarto da filha Ele entrou no quarto da filha Achando que ela estava Sendo assaltada E a filha estava Com o namorado E o pai Ficou extremamente bravo Ele deu um grito A filha pegou o telefone E chamou a polícia E lá é crime Inafiançável O pai entrar no quarto da filha Mesmo estando dentro Da sua própria casa Geração De adoradores Da montanha Só querem os louvores Não querem tomar flechadas Não querem apanhar na vida Não querem sofrer Eu conheço obreiro Quando ele tem um lombo grosso Eu conheço pastores e pastoras Quando eles sofrem Porque quanto mais sofre Mais Deus exalta Quanto mais sofre Maior é a vitória Que o Senhor traz Sobre a vida deles Alguém acredita nisso? Dê um grito de glória a Deus Quando Débora Olhou para Baraque E falou para ele Você é um frouxo Mas ela falou Com tanta unção Que o Senhor disse a ela Fale para Baraque Que é para descer Quero soldados Que desçam Porque nós vamos destruir O rei Jabim Quando Débora Diz isso a Baraque Baraque até sentiu temor A Bíblia diz Que ele vai sentar No seu cavalo E vai chamar um exército De dez mil homens Para descer Mas olha o que deu Na cabeça dele Quando ele vai sair Ele volta E ele diz para Débora Débora Eu vou para a guerra Se você vier comigo Uma irmã Deu glória a Deus Deve conhecer a história Eu vou falar de novo Baraque O trovão O homem forte Ábil com espada Chamou uma velha E disse para a velha Eu só vou para a guerra Se você vier comigo Na minha cabeça Eu penso que Baraque Disse assim para si mesmo Eu vou chamar ela Ela não vai ter coragem de vir Porque ela já é velha Não sabe usar espada Quando ela falar que não vem Eu vou envergonhá-la Vou dizer Se você não vai Eu também não vou Mas quando ele disse Débora Eu só vou para a guerra Se você for comigo A velha olhou para ele E disse assim Eu vou com você Porém A honra que seria sua Deus está dando A outra pessoa hoje Baraque juntou Dez mil soldados E eles começam A descer a montanha Na medida que vão descendo Ele vai olhando para trás Para ver se Débora está vindo E Débora vai descendo Até que Débora Para em uma pedra Ela está em um ambiente Que lá de baixo O inimigo soltando a flecha Não a alcança E Débora para por ali E Baraque diz Ela Você não vai descer Ela diz Eu sou mais útil Aqui do que lá embaixo A minha arma Será diferente da sua Baraque Você vai com espadas E flechas Eu Ficarei do alto da montanha Com as mãos estendidas Orando A velha estendeu as mãos Em oração Os soldados Estão descendo Baraque ainda não está seguro Ele diz Débora É certeza que a vitória é nossa E Débora diz Assim diz o Senhor Antes de você chegar lá embaixo O Senhor Chegará primeiro O Senhor Chegará primeiro Baraque E dez mil soldados Vão descendo E olhando para cima E quando eles já estão Perto do inimigo Não há um anjo Não há um exército Amigo Vindo E Baraque está dizendo Para si mesmo Débora Diz que Deus Chegaria primeiro E quando ele olha Para o céu O céu O céu se fecha E Deus envia O seu exército Mas o exército De Deus Não vem em forma De anjos Vem em forma De chuva A chuva Começa a cair E quando a chuva Começa a cair Lembre que lá embaixo Durante vinte anos Novecentos carros De ferro E mil e oitocentos Cavalos Faziam Uma caminhada Ao redor da montanha E de tanto Aqueles carros pesados Como cavaleiros E cavalos passarem A terra Foi ficando Fofa As pedras Foram sendo Esmiuçadas E virou Poeira E agora A chuva de Deus Começa a descer E quanto mais chuva A terra Fina O pó Vai virando Barro Vai virando Lama E aí pastor E aí que o cavalo Os cavalos Com os carros De ferro Pesados Faz com que os carros Comecem a afundar Na lama Afunda a primeira roda Afunda a segunda roda Um soldado Está amarrado No outro Para descer Para tentar desencravar Os carros Eles tem que se soltarem Para se soltar Tem que colocar A espada na cintura O exército Que atormentou Israel Por vinte anos Em cinco minutos Está aniquilado Vou falar de novo Um exército Que atormentou Israel Por vinte anos Em cinco minutos Está aniquilado Porque os carros De ferro Ficaram Enferrujados Porque o chão Duro Virou Terra fofa E virou barro E o nome do Senhor Foi glorificado E Baraque Recupera A terra perdida E Israel Retorna Ao centro Da vontade de Deus O centro Da vontade de Deus São as montanhas E os vales Termino aqui Dizendo para os senhoras E os senhores Não queiram só As montanhas Não queiram só Os aplausos Não queiram apenas As alegrias Porque a nossa vida É como uma grande Roda gigante Às vezes Estamos aqui em cima Outras vezes Estamos aqui embaixo E aquele que está Aqui embaixo Não queira sair da roda Porque eu sei Que estar embaixo É ruim Porque quem está Em cima Cospe Quem está em cima Joga pedras Mas a palavra Que eu trago Para você Nesta tarde É que a roda Vai girar de novo E aquele que estava Aqui embaixo Vai ver a sua roda Subir E daqui a pouco Deus te colocará No alto da montanha E quando você chegar No alto da montanha Não pise Quem está embaixo Não xingue Não abandone Não humilhe Não feche a porta Não destrua Porque a vida É cíclica Eu já passei Por momentos Na minha vida No Brasil Que a minha vontade Era deixar de viver As piores lutas Que eu tive Na minha vida Não vieram do ímpio Vieram da igreja Vieram de pessoas Que deveriam me proteger Vieram daqueles Que eu os tinha Como pais E eu vi o pai Sentir ciúmes Do filho Coisas que não podem acontecer O sonho de um pai É ter orgulho do filho É ver o filho Ser maior do que o pai Sim ou não? Mas e quando você é gerado No ministério Onde o seu pai Ao invés de te amar Tem ciúmes de você Quero abrir um buraco Para te sepultar Para te enterrar Tiraram a comida Da minha mesa Por um ano Por um ano Eu fiquei leproso Por um ano Eu vi os meus filhos E a minha esposa Sofrerem Adoecerem Por causa de palavras E perseguição De homens e mulheres Que deveriam proteger A minha vida Que eu morei no vale Por um ano Nesse ano Eu tentei a morte E eu não tenho vergonha De falar Eu tentei me matar Eu tinha um carro potente Pastor Abílio até se lembrou Do carro Uma X5 Da BMW Na noite anterior Eu arrastei a minha família Para a montanha Para orar Estava chovendo Eu peguei as minhas filhas Pequenas E esfreguei a cara delas No barro Para ver se Deus Ouvia a nossa oração Por causa de pancadas Perseguições E calúnias Que não vieram do ímpio Não vieram da política Não vieram da imprensa Vieram do altar De pessoas que deveriam Me amar Me proteger Quando eu vi O que eu havia feito Naquela manhã Eu deixei minhas filhas Em casa Eu fui a um banco Na minha cidade Fiz um seguro De vida muito alto Me despedi Da minha família Sem eles saberem Que eu estava me despedindo E eu peguei Uma estrada Na minha terra Que se chama Rodovia em Anguera E eu pisei No acelerador do carro Até dar KM Zerei a quilometragem Estava quase 300 km por hora Na estrada Havia um caminhão Na minha frente Eu fechei o olho E esperei o impacto Do caminhão Eu dei um grito E quando eu abri o olho O caminhão não estava Mais na minha frente Ele estava atrás Ouça Eu parei o meu carro Na pera da pista Eu dobrei meu joelho No meio do mato E chorei E eu disse Nem pra morrer Eu presto Senhor Nem pra morrer Eu presto E o Senhor disse pra mim Se acalma A vida é cíclica Agora você está no vale Já já Eu te coloco Na montanha Mas depois Da montanha Vem o vale De novo E esta é A realidade Da vida Eu tenho uma mãe De oração Que estava internada Duas semanas E ela mandou Pra mim Uma foto No whatsapp Estava em casa Sozinha Ela me fez chorar Eu reclamando Da vida Das lutas Dos problemas E ela mandou Uma foto De um aparelho Que estava No quarto dela Aquele aparelho De eletrocardiograma Aparelho do coração E na foto Tinha Naquela tela preta Do computador Uma Um risco verde Ele vinha E subia E descia E subia de novo E descia E ela disse Sabe o que é isso Filho? Eu disse o que? Isso é sinal Que eu estou viva Eu só estou viva Porque O risquinho Vai em cima E vai embaixo Vai em cima E vai embaixo Ela disse A minha vontade É que não houvesse Nem picos de altura Nem picos aqui embaixo Era que ficasse reto Mas ela disse Se essa linha Ficar reta Acabou a vida Acreditem Eu sei que vocês São alegres Eu vi pessoas Adorarem a Deus Aqui Eu vi pessoas Correrem ao altar Mas me escute Tem alguns Aqui entre nós Nesta tarde Que não conseguiram Dar um glória A Deus ainda E não é porque Não querem É porque Não conseguem Só Deus sabe Que você está passando O seu ministério Só Deus sabe A dificuldade Que você está enfrentando A luta Só Deus sabe O temor E o pavor Dos carros De ferro Que ficam Te atormentando Mas o Senhor Me mandou aqui No final Desta reunião Para te dizer Antes de você Chegar lá embaixo Eu chego Na sua frente O Senhor O Senhor vai ajudar Você Fica de pé Comigo Eu vou pedir Que todos Inclinem a cabeça Eu vou fazer Um convite Só um Feche os olhos Eu quero aqui Na frente Desse altar Só quem Não está Aguentando Mais Só homens E mulheres Que estão Debaixo De luta E prova Só pessoas Que estão Sendo testadas E provadas No fogo Só pessoas Que disseram A si mesmo Eu preciso De algo Nesta tarde Isso Vem chorando Aquela música Que você cantou Primeiro Meu orgulho Me tirou Do jardim Não deixe O orgulho Tirar você Do jardim Seja humilde Isso É isso Que um pai Tem que fazer É trazer Os filhos Para debaixo Nas suas asas Meu orgulho Me tirou Do jardim Tua humildade Colocou O jardim Em mim Se eu Vendesse Tudo Que tenho Em troca Do amor Eu falharia Já Eu falo Tudo Transcrição e Legendas Pedro Negri